Opa, vamos lá? Mais uma partidinha de Clash of Code, programação competitiva. Hoje eu queria lembrar você que, cara, programação competitiva não é o que você vai fazer no trabalho, tá? Então a gente joga Clash of Code pra treinar, porque depois, no dia a dia, no trabalho, a gente realmente encara problemas parecidos com esse aqui. Mas não é esse tipo de problema que você encara no trabalho o tempo todo, tá? E não é esse tipo de skill que você vai usar lá. Então vai te tornar bom em uma coisa especificamente, em resolver problemas com algoritmos, resolver rápido, entender problema complexo e resolver rápido. Mas lembra sempre, isso aqui é competição, não necessariamente o cara que é bom de Clash of Code vai ser bom no dia a dia de trabalho, vai ser um bom colega de trabalho, vai ser alguém que você vai querer no seu time e vice-versa, tá? Tem muita relação entre uma coisa e outra, mas um bom programador sabe muito mais do que resolver problemas rápidos aqui, problemas pontuais. Vamos lá, vamos começar aqui, vamos ver o que eles vão trazer pra gente agora. Fastest. Fastest. Tendo uma lista, imprima os pares em L, aonde A menos B é menor ou igual a D. Tá? Vamos tentar. Vou em Python aqui. Deixado no Ruby aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Entrou um aviso de espaço ali, estragou minha brincadeira. Vamos ver. Será que é assim? Fora B em VIP L. L. Não adianta. Opa, carácter errado. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não, não. É de todos os pares, não é em ordem. Opa. É de todos os pares, não é em ordem. É de todos os pares, não é em ordem. É de todos os pares, não é em ordem. É de todos os pares, não é em ordem. É de todos os pares, não é em ordem. É de todos os pares, não é em ordem. É de todos os pares, não é em ordem. É de todos os pares, não é em ordem. É de todos os pares, não é em ordem. É de todos os pares, não é em ordem. É de todos os pares, não é em ordem. É de todos os pares, não é em ordem. É de todos os pares, não é em ordem. Um, 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 um. Um, 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 um. Ainda não é isso. Um, 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 um. Um, 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 um Qual que é o valor de d nesse exercício? 2. Quantos desses aqui é menor que 2? Quantos desses aqui é menor que 2? Quantos desses aqui é menor que 2? O que eu perdi aqui nesse exercício? Quantos desses aqui? Quantos desses aqui? E aí e isso é muito simples em alguma coisa assim não não tem você que é o mais simples que tem A galera está apanhando desse exercício também. Não sou só eu não sou, não sou, não sou, não sou, não sou. As combinações todas aqui. 5 para cada número. Está certo. É isso mesmo. Eu acho, né? Deu 14 na minha conta. Vamos reler. Tendo uma lista de inteiros, imprima o número de pars A e B em L aonde A menos D é menor ou igual a D. Ah, é o ABS. Putz, é isso, é isso. Quer ver? Esse exercício tem uma pegadinha. Ó, se eu tirar o ABS daqui vai funcionar. Tem uma pegadinha no enunciado do exercício. Vamos ver. Muito bem. Qual que era a pegadinha aqui, gente? É o seguinte. Quanto dá 2 menos 10? Dá menos 8. O enunciado dizia o seguinte. A gente imprima o número de pares aonde A menos B é menor ou igual a D. No caso D era menos 2. Era 2 no primeiro exercício. Então aqui não era para tirar o valor absoluto. Aqui eu peguei o valor absoluto. A diferença entre 10 e 2 é 8, né? Mas não. Era menos 8. Então aqui não é falso. Aqui é true. É porque esse enunciado, ele é incomum no mundo real, né? É difícil acontecer um negócio assim. Você pega a diferença e ela for negativa. É ela mesma. É isso aí. Mas tá certo. Beleza. Tá aí. Tá resolvido. Esse exercício mostrou um pouquinho a importância de você ler com calma e tentar seguir as instruções, sabe? Tem aquela piada do programador que ele vai comprar o leite e os ovos. Já ouviu essa, não? A mulher do programador fala para ele o seguinte. Vai no mercado e compre 3 caixas de leite. E se tiver ovos, traga uma dúzia. Aí ele volta com uma dúzia de caixas de leite. Ela, mas o que aconteceu? Ele falou que tinha ovos. Ele leu as coisas muito literalmente. Na verdade, no dia a dia, a gente é um pouco assim. Mas não tanto. Eu não fui nesse exercício. Meu erro foi esse. Eu tinha que ter lido mais literalmente. Eu tentei inferir o que o enunciado queria ao invés de simplesmente ler literalmente o que estava lá. Beleza? É isso aí. Foi um bom exercício. Cheguei em segundo lá e tal. Mas foi um exercício legal. Deixa seu comentário aí. Diz o que você está achando. Valeu! Tchau!